e é uma menina eu aqui de novo olha aí ó bom não é o mesmo também está chovendo galera ó e passando aqui nesse sábado aleluia dia 30 de março dois mil e um quadro e a calçada aí ó a porta em a maravilha de deus mandando aí pra gente a chuva boa dessa tá trancado e nem a rua ali ó E isso aqui moravei. Aumentou mais galera Deu mais uma metade O terreiro está tudo largado Tchau menino Boa não Coisa boa Boa não Boa não Boa não Boa não sei que vocês estão escutando aí né a zoada da chuva ela zoada aí já sabe que ela é forte, é forte mesmo e vai juntar muita água em açude, em riacho que Deus quiser as dadinhas tudo ali ali tem o pé dos irmãos na sua região aí hoje, sabe dela é luz, choveu comenta aí abaixo do vídeo essa chuva aqui tá sendo, acho que tá sendo o Ceará todo vamos ver, é tudo fechado bom, é isso aí, encerra aqui o vídeo agora fiquem todos com Deus te ama menino